Vou fazer só mais um minho ali, a C, aquela C ali tem um algebrismozinho, a parte ali quer demorar um pouquinho mais. Então, olha só, esses caras são diferentes e não são fatoráveis, então não tem o que ver, o N e o C vão ser os dois multiplicados. Isso eu fiquei bem feliz, a Mara ali enxergou, ótimo. Esse dividido por esse dá quanto, meus amigos? 3 mais x vezes, eu não vou escrever 3 mais x vezes 3 mais x, não que esteja errado, porque 3 mais x ao quadrado economiza tempo, paciência e tudo mais, papel. Quanto é que é esse dividido por esse? 3 menos x vezes, eu vou colocar 3 menos x ao quadrado, não é errado colocar 3 menos x vezes 3 menos x, fazer de perigo. Só que quem já entendeu essa história do ao quadrado e mancha de produto notável, economiza vários minutos, ao menos ali, não esquece. Oba, com saudade de produto notável, o quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro, 2 vezes o segundo, não é errado, sem x, quadrado do segundo. Porcaria, é a glória essa grama do notável. Imagina o cara ficar fazendo chuvelinho ali, depois tem que somar semelhante. Pela madrugada, Deus nos livre disso. Quadrado do primeiro, menos, 2 vezes 3, 6 vezes x, 6x, quadrado do segundo. O produto notável é a glória. É muito rápido, é muito gostoso. Só que tem que ter decorado o quadrado do primeiro, 2 vezes o segundo, quadrado do segundo. Vê, aí tudo desdecorado, vai sofrer um pouco mais, é normal? Olha só que beleza, aquele aí de baixo, eu tanto posso escrever como 3 ao quadrado menos x ao quadrado, concorda comigo? Que é o produto notável, né? Como eu posso escrever na forma fatorada, só de menos. Vou com bastante paciência e fé, acreditando que essa coisa vai murchar de repente. Menos 9, mais 6x, menos x ao quadrado. Mais 9 com menos 9 vai dar zero. x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar zero. Pô, tá ficando tão legal. 3 vezes 3 é 9, né? Sobrou o quê lá em cima? 6x mais 6x, 12x. E lá embaixo, 9 menos x ao quadrado, ou se tu deixou lá embaixo, 3 menos x que multiplica 3 mais x, é a mesma coisa, é claro. Beleza? Então tu viu, cara, aquele trambolho todo ter uma reduzida mesmo, ó, ficou bonitinho, ficou pequenininho. Só tiramos o EMC, dividimos pelo de baixo e multiplicamos pelo de cima. Bastante cautela. É uma ginástica pro teu cérebro, isso, cara, que tu não faz ideia, cara. Como o teu cérebro tem que se esforçar pra trabalhar com isso e como isso vai te fazer bem em todas as áreas da tua vida. O cérebro vai ficar bombado, meu querido. E 7, 8 giga de RAM. E aí E aí